Hoje é o dia das crianças, vamos celebrar Com a Patrulha Canina, todo mundo vai brincar O Chase está pronto, a Sky vai voar E o Marshall no caminhão vai o fogo apagar Patrulha Canina, vamos ajudar No dia das crianças, é hora de brincar Com muita dimensão e amizade no ar Vamos sorrir, cantar e pular sem parar Um rabo na escavadeira pronto pra trabalhar O Zuma no barco vai todo mundo salvar Um rock, reciclão e amizade no ar Vamos sorrir, cantar e pular sem parar Um rabo na escavadeira pronto pra trabalhar O Zuma no barco vai todo mundo salvar O rock, reciclar, cuidar bem do planeta E juntos vão fazer a festa ser completa Patrulha Canina, vamos ajudar No dia das crianças, é hora de brincar Com muita dimensão e amizade no ar Vamos sorrir, cantar e pular sem parar Hoje é um dia de muita alegria Com a Patrulha Canina, que maravilha Vamos correr, dançar e pular No dia das crianças, é só aproveitar Patrulha Canina, vamos ajudar No dia das crianças, é hora de brincar Com muita dimensão e amizade no ar Vamos sorrir, cantar e pular sem parar Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima!